Sabe aquela gordura muito chata que fica marcando o seu sutiã e marca nas camisas e marca nas blusas? Vou te ajudar a acabar com ela hoje, mas quero saber se você tem essa gordura. Me fala aqui embaixo, Amanda, tem essa gordura que eu vou saber se esse treino vai servir pra você, certo? Antes de começar o vídeo, curta ele, aperta no dedinho aqui embaixo agora, se inscreva no canal, ative as notificações, rola a vinheta e vamos começar. Primeira rodada de aquecimento, treino queimador de gordura, de dentro do protocolo Fire 3D. Puxa lá atrás, é o ski. Tá acabando o falo, já dá pra tirar a roca. Puxa, puxa com força lá atrás. Puxa. Bota. Vamos lá, vamos lá. Continua. Crucifixo. Pra iniciar ele se assim, que é o aquecimento. Filma do lado de cá. Não tem luz aí. Tudo bem. O vídeo meia que ele não tá acertando no lugar. Vamos lá. Um grava e o outro treina. Uhum, já vê aí, sei que não tem luz. É assim, meu filho. Piso sem luz. Soco no chão. Bora. Devagarinho, que é só o aquecimento. Vamos. Bora. Força. Vamos lá. Segue firme aí. Vai lá e o quadro. Aí. Empurra. Bora. Faz força. Vai pra fora. Vamos. Bora. Vamos lá. Dez segundos. Vem comigo. Vamos até o fim. Bora. Bora. Prepara aí. Corta naval. Afasta as pernas. Baixa lá no chão. Vamos. Bora. Com força. Vamos que tá acabando o aquecimento. Bora. Continua. Força. Bora. Aí. Manda um conseguinho aqui embaixo. Se você conseguiu concluir a primeira rodada. Esse foi o nosso aquecimento. Vai dar. Foi o nosso aquecimento. Coraçãozinho dá uma leve aceleradinha. É normal. Agora a gente vai pra segunda rodada. Aumenta um pouquinho a intensidade se você consegue. Aumenta a velocidade se você conseguir. Se não conseguir ainda, tá tudo bem. É o começo. Fechado? Vamos lá. Se prepara. Preparou pro esqui? Consegue já dar um saltinho. Ó. Dá um pequeno pulinho se conseguir. Se não, ó. No lugar. Só puxa os cotovelos no máximo. Vamos. Vai pra lá. Puxa. Máximo que você conseguir lá atrás. Vamos lá. Bora. Aí. Polichinelo crucifixo. Tá iniciando? Lembra como é que eu fiz antes? Se já consegue mais, pode fazer saltando. Vamos lá. Que delícia de vento. Coisa boa. Continua. Soco lá no chão. Força pra quebrar esse piso. Bora. Ó. Se consegue, faz mais rápido. Com força. Com força. Bora. Vamos lá. Soco no chão. Soco no chão. Bora. Soco no chão. Aí. Empurra. Devagar. Você tá iniciando. Consegue mais, ó. Seleza. Empurra. Vamos lá. Vamos lá. Vamos. Mais um pouquinho. Segue firme aí. 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 Corda na bala. Vamos lá. Mas com força no chão. Vamos lá. Vamos. Continua. É o segundo mais só. Bora. Mais um pouquinho. Mantenha. Vamos. Aí, muito bom, paga o 2, o que que tu quer, o que que tu quer, quer fazer cocô, é, você tá correndo, atrás da bunda, respira, acelera um pouquinho mais o coração, é normal, treino queimador do protocolo Fire 3D, anota aí, você precisa de dois tipos de exercícios, queimadores e tensionais. Prepara, esqui e puxa, puxa lá atrás, vamos lá, bora, tá acabando a última rodada, vamos, tem que dar o seu melhor agora, vamos lá, vamos lá, solta a cifona, tá acabando a massa luz aqui, põe o gênero crucifixo. Iniciante, hora da missa, já deve ter ouvido, se você tá aqui no nosso canal há um tempo, no Instagram ou no YouTube, não sei se você tá assistindo, já deve ter ouvido esse ensino. A gente mora na frente de uma igreja muito bonita aqui, e a igreja de Santo Antônio. E aí, duas vezes por dia, que é missa. E aí, acho que a igreja não tem Instagram pra avisar da missa. Aí toca o sino, todo mundo sabe. A hora de ir pra igreja. Deve dar proviso aqui, de onde, é muito alta. Aí, empurra, vou criar um Instagram pra igreja, vou dar uns anúncios pra avisar da missa. É. Aposto que vai ter mais gente. Empurra, 10 segundos. Empurra, empurra, empurra. Empurra, empurra. Último, corda na volta. Força. Lá no chão. Bora. Continua. Força. Tá acabando, últimos 10 segundos. Segue aí. Não para. Aí, você acabou de experimentar um pouquinho, um pouquinho, porque são 7 minutos, né? No programa eu tenho entre 12 e 18. Do que são os treinos queimadores do protocolo Fire 3D? Pra você ficar com o corpo todo lindo, perder a gordura e definir o corpo, ficar com tudo durinho, coxa, bumbum, braço, abdômen, você precisa da combinação com os treinos tensionais. E isso tem dentro do protocolo Fire 3D. Se você não é nosso aluno ainda, bebê. Na descrição desse vídeo tem um link pra você se inscrever. É baratinho, baratinho por mês pra você ter o passo a passo dos treinos, por um ano de acesso, o passo a passo da alimentação também. Então não perde tempo, vai lá, se inscreve, vira uma gata da Elite e nos vemos lá dentro. Se você ainda não nos segue no Instagram, nos siga lá. Se você ainda não curtiu esse vídeo, curta. Se você não se inscreveu neste canal aqui onde estamos lá, se inscreva. E também ative as notificações pra ficar sabendo de tudo que a gente posta aqui todo santo dia. Fechado? Beijo, até o próximo treino. Tchau. Bora comigo que eu tô morrendo de fome. Tchau. Ainda segue... Veja o sino. Sino pequenino, não tem nada de pequenino. Não dá pra ver, não consegue aproximar. Ela tá balançando. É. Essa é a igreja, ó. É a igreja de Santo Antônio. Tem meio-dia, toca o sino. E seis horas, toca o sino. E é isso aí. E é isso aí. Não fui lá ver ainda, mas... Dizem que ela é muito bonita por dentro dessa igreja. Tem vários casamentos ali. Inclusive a gente curte de camarote os casamentos. Aqui tem dois pedidos. Tchau. 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 Obrigado.